Muito bom fazer parte dessa legislatura que completa 170 anos de uma instituição histórica para a nossa cidade. A gente sabe o quanto a Câmara Municipal foi importante para a construção mesmo da nossa cidade, as pessoas que passaram por aqui. Eu sou muito orgulhosa de estar aqui nesse momento que a gente tem a maior bancada feminina da história da Câmara e eu espero que daqui para frente a gente só aumenta, só aumente a quantidade de mulheres, a quantidade de negros e negras, a quantidade de LGBTs aqui nessa casa, porque aqui é a casa do povo e assim deve ser a sua representação.